Fala, galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Eu tive recentemente essa conversa de bar com uma rapaziada que se formou comigo em jornalismo e também vi um vídeo do Casimiro Miguel, um corte, na verdade, né, o Cazé, recentemente abordando esse tema. Eu decidi trazer pra cá a minha visão. Qual é a definição da palavra crack? Será que todo bom jogador pode ser chamado assim? Será que muitas vezes a gente não banaliza o uso da palavra? Quais são, de fato, os craques que o futebol já teve? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu também, algumas vezes, já usei de forma errada, dentro da minha visão, aqui, inclusive, no canal, a palavra crack. Pra mim, crack é o superlativo do elogio a um jogador de futebol. Tem gente que usa palavras mais fortes, né, mas que não são exatamente no mundo de futebol pra colocar jogadores em prateleiras diferentes, tipo gênio, monstro, lenda, deuses do futebol, enfim. Crack, pra mim, é o nível máximo de qualidade que um jogador pode atingir. E é aquele que a gente nunca viu igual antes dele surgir e, provavelmente, não vai ver igual depois que ele parar. E quando eu digo, nunca vimos ou nunca vamos ver igual, é ao pé da letra mesmo, beleza? Não é questão de melhor ou pior, mas com as mesmas características, são aqueles jogadores que, quando surge alguém com um estilo parecido, a gente automaticamente liga àquele que podemos definir como, de fato, crack. Beleza? São jogadores raros, são pioneiros de um estilo de jogo, mas que dificilmente alguém vai atingir o mesmo nível. Se atingir ou superar, pode ser considerado crack também, mas cuja qualidade deles é tanta que os anos vão passando e ele continua sendo referência. E ao longo de gerações, alguns jogadores podem até ser comparados a eles. Mas se a comparação de quem surge é sempre com esse mesmo primeiro nome, é porque esse nome certamente é maior e melhor. A raridade desse tipo de jogador também é tanta que eu acredito que só existem uns 2 a 3 craques por década, que podem realmente ser considerados assim. Na minha visão, os primeiros craques a nível mundial surgiram nos anos 50, após a Segunda Guerra Mundial, quando o futebol ficou sem ver Copas do Mundo por 12 anos, entre 1938, que foi a terceira edição de Copa da História, e exatamente a Copa de 50 realizada no Brasil. Também foi nos anos 50 que foi criada a primeira edição da Copa dos Campeões Europeus, o torneio que posteriormente se tornou a UEFA Champions League. Mais precisamente, na temporada 55-56. Inclusive, o Real Madrid conquistou as 5 primeiras edições da competição. E o grande craque daquele time era o argentino Alfredo de Stefano, que foi por décadas o maior artilheiro e considerado o maior jogador da história do Real Madrid. Na minha visão, o primeiro jogador que pode ter a alcunha de craque na história do futebol. Ele que venceu duas bolas de ouro no período, em 57 e 59, prêmio criado em 56, e que até 94, só jogadores europeus poderiam ganhar. Lembrando que o de Stefano é argentino de nascimento, mas é naturalizado espanhol, beleza? E é claro que, naquela época, existiam outros grandes destaques no time do Real Madrid. Entre eles, o ponto esquerdo espanhol Francisco Gento, o meia francês Raimond Coppá, que inclusive ganhou a bola de ouro de 58, e o centroavante húngaro Ferenc Puskas, que virou até nome de prêmio de golaço. Grande líder da geração húngara, que ficou 4 anos invicta, ganhou o ouro olímpico em 52 e foi vice-campeão mundial em 54. Desses três, acho que só o Puskas também possa ser considerado um craque. Isso para exemplificar que toda geração é composta de bons e ótimos jogadores, e todo time vencedor também. Mas o craque é o cara diferenciado, que marca a época, que vira o grande nome e referência do time. E quando a gente for lembrar da época e dos times que esses caras jogavam, provavelmente vamos nos referir a esses caras como os donos do time. Esse Real Madrid, por exemplo, era o Real Madrid do de Stefano. Essa Hungria era a Hungria do Puskas. Eles eram os craques desses times. Acho até provável que alguns de vocês, mais jovens, ou que não são tão ligados assim na história do futebol, nunca tivessem ouvido falar de Gento ou de Coppá. Ou em Cox's também, que era a grande referência ofensiva do Barcelona nos anos 50, e compunha a dupla de ataques com Puskas naquela Hungria. Inclusive, a seleção campeã do mundo de 54 foi a Alemanha, que teve como grande nome o atacante Fritz Walter. Você já tinha ouvido falar nele? Se já, você sabia que ele só jogou pelo Kaiserslautern na carreira inteira? Você sabia que os únicos títulos dele, além do Mundial de 54, foram duas edições do Campeonato da Alemanha Ocidental e dez edições da região na Liga Sudoeste do país? Provavelmente não. Até eu tive que pesquisar essas informações para poder comentar aqui no vídeo. Isso porque o Fritz Walter não era um grande craque, né? Ele não marcou história. Ele foi a referência do time que ganhou aquela Copa do Mundo, mas deixou um legado menor do que o principal jogador da seleção vice-campeã. No caso, o Puskas da Hungria. Fala-se muito mais sobre a Hungria de 54 do que sobre a Alemanha de 54. Sobre o Puskas do que sobre o Fritz Walter. Então, eu considero o Puskas craque, o Fritz Walter não, beleza? A Copa do Mundo, inclusive, costumou ser um grande termômetro de quem realmente foi craque ou marcou seu nome na história do futebol. Eu, por exemplo, que nasci na segunda metade dos anos 90, cresci ouvindo histórias das grandes seleções campeãs do mundo e jogadores que foram destaques em Copas do Mundo. É como se a história do futebol fosse contada pela Copa do Mundo. No fim dos anos 50 e início dos anos 60, por exemplo, tivemos a seleção brasileira conquistando seus dois primeiros títulos mundiais. Pelé e Garrincha, respectivamente, foram considerados os craques dessas Copas e também eram as referências maiores dos dois grandes times brasileiros da época, o Santos e o Botafogo. O Santos, que entre outros destaques, também tinham os famosos componentes da linha de ataque, com Durval, Mengalvio, Coutinho e Pepe, além do goleiro Gilmar e do capitão e volante Zito. Mas isso não impede que até hoje a gente se refira àquele time como o Santos do Pelé, porque o Pelé era o craque daquele time. O Botafogo tinha grandes jogadores, que inclusive foram campeões do mundo naquelas Copas como titulares. Didi, que ganhou o prêmio de melhor jogador da Copa de 58, Newton Santos na lateral esquerda, Zagallo na ponta, pela esquerda, principalmente eles, além do goleiro Manga, o maior artilheiro da história do clube, o Quarentinha, e um homem que substituiu o Pelé na Copa de 62, o Amarildo. Todos ótimos jogadores, mas o grande craque referência daquele time era o Garrincha. Tanto que a camisa 7, que ele usou, se tornou um símbolo sagrado do clube. O principal jogador do Botafogo usa a camisa 7. Mesmo valor que a 10 do Santos tem por causa do Pelé. Inclusive, como o Pelé é amplamente considerado o maior craque de todos os tempos, a 10 é a camisa normalmente reservada para o melhor jogador de um time. Antigamente, havia um respeito maior pelo número significar a posição que o cara joga. E cada país tem a sua interpretação. Até por isso, o Pelé usava a 10. A 10 era a camisa dada para o ponta de lança, o meio atacante do time. Mas depois do rei, a gente vê muitos pontas, centroavantes, mundo afora, usarem a camisa 10. Porque por causa do rei, a 10 significa ser o craque do time. Até por isso, o Pelé foi o 10 num time que tinha outros 4 camisas 10. Ou sem na função, ou no número da camisa que usavam em seus clubes. A histórica seleção campeã do mundo em 70. Que tinha Jairzinho com a 7, Gerson com a 8, Tostão com a 9 e Rivelino com a 11. Ainda nos anos 60, um outro craque que podemos citar é o português Eusébio. Grande nome do Benfica, bicampeão europeu em 60, 61 e 61, 62. Além de ter sido bola de ouro em 65. Artilheiro da Copa de 66 e que rivalizou com o Pelé no período. Ambos se enfrentaram na Copa Intercontinental de 62, onde o brasileiro levou a melhor, com 5 gols em 2 vitórias do Santos contra o Benfica nos 2 jogos. E também na eliminação brasileira na Copa de 66, vitória de Portugal por 3x1 com 2 gols do Pantera Negra. Aquela Copa foi decidida por Inglaterra, de Bob Shalton, e Alemanha, de Beckenbauer. O primeiro era muito bem acompanhado por Gordon Banks, por Bob Moore, por exemplo. Mas ele era o grande craque do time que venceu o Mundial. E talvez melhor acompanhado ainda no Manchester United, onde jogava com nomes como Dennis Law e George Best, que ganharam até estátua no clube. Mas ainda assim, o Charlton era o craque maior de ambos os times. Já o Beckenbauer é o maior craque entre os zagueiros que o futebol já teve. Além de revolucionar a função do Líbero, sendo quase um meio campista jogando na defesa, ele conseguia ser o principal nome da seleção campeã do mundo em 74, e do Bayern tricampeão europeu em 74, 75 e 76. Que tinham em suas bases de elenco nomes como Sepp Mayer, Paul Breitner e Gerd Müller. Ainda assim, o Beckenbauer é o melhor jogador da história do futebol alemão e o grande craque dessa geração. Do outro lado, na final de 74, só o carrossel holandês de Johan Cruyff. Centroavante, meia, ponta... É até difícil definir em que posição ele jogava, porque ele era capaz de desempenhar qualquer função com maestria. Para muitos, o Cruyff é o jogador mais versátil e influente para a evolução tática do jogo. Além de também ser o craque maior do Ajax, tricampeão europeu entre 71 e 73. Os anos 80, teve três grandes craques no meio campo. E por um momento, o futebol italiano teve a sorte de vê-los desfilar em seu campeonato ao mesmo tempo. Um deles é o brasileiro Zico, o nome maior do Flamengo, que dominou a década com três brasileiros a Libertadores e o Mundial, entre 80 e 83. Meio campista com mais gols na história do futebol, e responsável maior pelo rubro negro carioca ter maior torcida do país. Em 82, ele era o grande craque da seleção brasileira, considerada a melhor geração que não conquistou uma Copa do Mundo. E entre 83 e 85, ele foi jogar na Udinese. Período em que Michel Platini conquistou três bolas de ouro seguidas. O camisa 10 da Juventus e da seleção francesa era, sem dúvidas, um dos maiores nomes do futebol mundial no período. Pelo seu país, ergueu a Euro em 84, e pela Vec a Senhora, foi o nome maior da Champions League de 85. Em 86, ele foi o autor do gol que empatou o jogo da eliminação do Brasil nos pênaltis naquele Mundial. E no Napoli, o maior deles, o argentino Diego Maradona. Driblador e artilheiro, aquele baixinho, gordinho, canhoto, assustava o mundo com sua qualidade absurda. Maradona fez do Napoli uma equipe respeitada em todo o país. Bicampeão nacional e da Copa da UEFA, além de grande nome da Copa de 86, conquistada por ele na seleção argentina. Além de também liderar a equipe, a sua segunda final seguida, disputada na Itália, em 90, onde os napolitanos, por sua causa, abriram mão de torcer pela própria seleção para apoiar o Maradona. Após sua morte, o estádio do clube foi batizado com seu nome, e em seu país, ele é tratado como um verdadeiro deus. A partir de seu surgimento, todo grande jogador argentino é comparado a ele, que mostra seu tamanho para a história do futebol. As Copas de 94, 98 e 2002 também tiveram grandes craques liderando suas seleções em títulos mundiais. Romário, em 94, considerado por muitos o maior centroavante de todos os tempos, e que enfrentou outro bola de ouro na época na final, o italiano Roberto Batio. Zidane, em 98, um homem que superou Platini como o maior jogador da história de seu país, e quando surgiu foi imediatamente comparado a ele. E Ronaldo, em 2002, duas vezes melhor do mundo, com 22 anos de idade, melhor jogador da Copa de 98, e que ficou cerca de dois anos sem jogar, antes do Mundial da Coreia do Sul e Japão. Deu a volta por cima, com o Mundial exuberante, oito gols em sete jogos, inclusive dois na final, artilharia, título e terceiro prêmio de melhor jogador do mundo na carreira. Em 2006, se tornou o maior artilheiro da história das Copas, superando os 14 gols de Gerd Miller, e só superado pelos 16 de close em 2014. A partir daí, acho que chegamos na época em que a Copa do Mundo passou a dividir atenções com maior intensidade com a Champions League de fato. A nossa geração também passou a ter esse sentimento de que a história do futebol passa a ser contada pelos nomes que se destacaram muito jogando a era moderno do torneio mais importante de clubes do mundo. Os clubes da elite europeia, sem impedimentos quanto à quantidade de estrangeiros, se tornaram seleções transnacionais. E esse termômetro dos craques passou a ser até mais dos times que fizeram história na Champions do que dos campeões do mundo propriamente ditos. Vamos ver aqui um exemplo. O Ronaldinho Gaúcho chegou à Copa de 2006 como o melhor do mundo dos dois anos anteriores. Ele foi coadjuvante do Ronaldo e do Rivaldo no título de 2002. E a partir dali, brilhou intensamente pelo Barcelona, acabando com os jejuns de 5 anos do clube, sem ser campeão espanhol, e 14 sem ser campeão europeu. Esse segundo encerrado exatamente no ano de 2006. O Ronaldinho era um driblador espetacular. Até hoje é considerado o jogador mais encantador que toda uma geração viu jogar, despertando um sentimento de que nunca mais a gente vai se divertir vendo um jogador atuar como sentimos ao ver o Ronaldinho. Ele entregava mais do que só objetividade, entregava uma plasticidade nos lances e um carisma ao jogar sorrindo que dificilmente o outro jogador vai nos despertar. Os lances, a assinatura dele eram os passes sem olhar para o companheiro, as cobranças de falta por baixo da barreira, que sempre que vemos alguém reproduzir, automaticamente nos lembramos do Ronaldinho. Esse pioneirismo faz dele um craque histórico, mesmo sem ser protagonista de uma Copa do Mundo. Até porque ele teve a Champions League dele no auge para validá-lo como um dos grandes craques da história. Depois de tudo, ainda fez grandes temporadas no Atlético Mineiro, inclusive erguendo a Libertadores de 2013, nos brindando mais uma vez com seu talento, dessa vez diante dos nossos olhos. Só a efeito de comparação. A campeã do mundo de 2006, a Itália, não teve um jogador que nem de perto tem o tamanho do Ronaldinho Gaúcho na história, mesmo com bons e ótimos nomes, como Buffon, Pirlo, Totti e o melhor do mundo daquele ano, o Cannavaro. O melhor jogador da Copa foi o Zidane, vice-campeão e que fez da Copa o último palco de sua carreira. Expulso em seu último jogo na vida, poderia ter se retirado do campo, sendo o craque do segundo título mundial de seu país e segundo com ele. Nos anos 2000, Ronaldinho e Zidane foram os dois grandes craques da década, mesmo que outros bons nomes, como Figo, Beckham, Henri, Kaká, também tenham brilhado muito naqueles anos. Todos esses são ótimos jogadores, tá? Mas que eu não consigo colocar na mesma prateleira daqueles que citamos como craques ao longo desse vídeo. E finalmente chegamos aos anos 2010, dominados por Messi e Cristiano Ronaldo. Dois jogadores absurdos que polarizaram as disputas dos prêmios individuais, artilharias de campeonatos, recordes pessoais e até os títulos que seus clubes de auge, Real Madrid e Barcelona, disputavam entre si. Um detalhe fundamental que marcou a rivalidade por anos entre os dois jogadores e principalmente entre seus fãs, já que ambos eram as referências maiores dos clubes que faziam o maior clássico do mundo. Constantemente comparados, eles elevaram um patamar não só um do outro, mas dos grandes artilheiros do futebol mundial com seus números espetaculares. Durante anos, o espanhol Raul Gonzalez foi o maior artilheiro da Champions League com 71 gols. Cristiano e Messi foram os primeiros a ultrapassá-los e a romper a barreira dos 100 gols, mais precisamente 140 para o CR7 e 129 para o Messi. Os dois conseguiram artilharias de campeonatos nacionais, rendendo chuteiras de ouro, ultrapassando os 40 gols, como se esta fosse uma marca normal. O Messi marcou 50 e 46 gols em temporadas seguidas de La Liga, em 2012 e 2013. O Cristiano chegou a marcar 48 em 2015. A partir daí, a régua dos artilheiros ficou mais alta. Mais jogadores conseguiram números como esses. Lembrando que um jogador pode fazer, no máximo, 38 jogos numa liga nacional. Por consequência, isso gerou uma avaliação de que o atacante que não conseguisse tais números fosse tratado como um cara que marca poucos gols. O Filippo Inzaghi, que foi o sexto na lista de artilheiros na Champions League com 46 gols, por muito tempo, hoje é o décimo segundo da lista. E chegou a dizer que sente um pouco de raiva do Messi e do Cristiano Ronaldo, pois eles fizeram parecer que jogadores como ele e como o próprio Raul fizeram poucos gols. E não é verdade. Os 71 gols do Raul eram considerados por muito tempo inalcançáveis. E o Cristiano Ronaldo tem quase o dobro de gols do Raul hoje em dia. E hoje o Raul é o quinto da lista. Lewandowski e Benzema já marcaram mais de 90 gols em Champions. E isso, além de banalizar os números de outros jogadores, cria a sensação de que se o jogo evoluiu, os jogadores que atingem tais números hoje são melhores que os que não conseguiram no passado. E a pior das consequências, o decreto de que um jogador é melhor que o outro automaticamente por ter melhores números. A gente já cansou de ver por aí a exaltação exagerada de artilheiros com números incríveis, mas que não são craques, como os próprios Lewandowski, Benzema e também o Haaland. Os dois primeiros venceram prêmios de melhor jogador do ano na conta de seus títulos e artilharias conquistadas na mesma temporada. O terceiro quase conseguiu isso e usando essa régua que se usa atualmente era até mais merecedor do que o Messi que venceu dois prêmios da FIFA de melhor do ano na conta da mesma Copa do Mundo que ele ganhou em 2022. E o exemplo que muita gente usa é o Adriano Imperador um jogador talentosíssimo mas que teve números bem menores que Haaland e Kane a quem já foi comparado por fãs de futebol brasileiro principalmente. Muitas vezes e aí de um lado temos os defensores da plasticidade da qualidade técnica dos recursos com bola para depor a favor do Adriano. E do outro temos os defensores dos números para mesmo que sem ter visto o Imperador jogar já julgar os grandes artilheiros do presente como melhores do que o brasileiro. Eu gosto de relativizar a discussão da seguinte forma o Adriano foi mais jogador tinha um trato com a bola mais refinado mas não conseguiu transformar todo o seu potencial em desempenho resultados e números. As pessoas gostam de falar no auge o Adriano foi melhor ou que ele poderia ter sido maior do que foi porque tinha mais talento. eu tendo a concordar principalmente tendo a concordar mais com a segunda afirmação porém uma coisa é o que ele poderia ter sido e outra é o que ele de fato foi. Mesmo que com menos talento e trato com a bola mas longe de serem considerados jogadores ruins o Haaland e o Kane são artilheiros mais eficientes do que o Adriano foi e aí diante desse argumento os números podem entrar como embasamento objetivo mas dizer que um jogador foi melhor que o outro simplesmente por ter números melhores não dá eu sempre preferi assistir os jogos do que olhar estatísticas gosto mais de futebol do que de número é a mesma régua que alguns usam para considerar o Neymar mais craque do que o Ronaldinho Gaúcho por exemplo o Neymar tem números muito melhores do que o Ronaldinho tanto de gols quanto de assistências e considerando que os dois atuaram praticamente nas mesmas posições a objetividade e regularidade maior do nosso atual camisa 10 da seleção brasileira me renderia uma vantagem mas lembra do que eu falei sobre o pioneirismo lá no início do vídeo a sensação de que sempre que surge alguém parecido com um craque automaticamente vão compará-lo acredito que para quem não viu o Ronaldinho ele foi uma coisa quase inacreditável e inédita mas para quem viu o sentimento de surpresa não existiu o que pode ter surgido foi o sentimento de estarmos vendo um novo Ronaldinho porém eu acho que pelo tamanho efeitos que o Ronaldinho atingiu na carreira a sensação que o Neymar no fim das contas é muito mais de que podia mais e ficou devendo fora a personalidade dos dois acho muito fácil encontrar alguém que não goste do personagem Neymar e muito mais difícil achar alguém que não goste do personagem Ronaldinho Gaúcho isso faz com que muitos como eu continuem achando o Ronaldinho uma figura maior do que o Neymar o Neymar é craque sim maior que o Ronaldinho mesmo com números melhores na minha opinião não e por fim falando da década que estamos atualmente nos anos 2020 temos alguns candidatos a craque o maior deles Kylian Mbappé que desde que surgiu no Monaco em 2017 assusta o mundo com números impressionantes grandes marcas e títulos duas finais de copa aos 23 anos um título e um vice uma artilharia e três gols na última final 12 gols em duas copas disputadas tendo tudo para se consagrar o maior artilheiro de todos os tempos do torneio além de ser tecnicamente diferenciado mesclando força física velocidade qualidade técnica e faro de gol para muitos tem tudo para marcar toda uma geração que entre outros nomes tem jogadores talentosíssimos como o Vinícius Júnior como o Bellingham que podem até ser companheiros de clube do Mbappé na próxima temporada caso o francês siga mesmo para o Real Madrid mas aí na reunião de todos os talentos quem vai ser o craque do time? Mbappé por isso que eu acho que o craque é uma coisa tão rara o craque é o cara que é a referência é o cara que é o diferente é o cara que o adversário vai ter que tomar maiores cuidados porque é o jogador mais perigoso é o cara que não pode estar na mesma prateleira de outros bons e ótimos jogadores é o cara que vão existir pouquíssimos na década e aí você pode olhar para o futebol brasileiro hoje você pode chamar o Arrascaeta de craque mas se você chama o Maradona de craque é difícil você dar o mesmo adjetivo para um jogador claramente inferior por isso que na minha opinião você usar o adjetivo craque ele é ele tem que ser melhor refinado para ser utilizado a gente passa década por década para tentar argumentar o que é o craque na minha opinião o craque o craque precisa ter além de talento grandes feitos títulos importantes marcar uma época com regularidade no mais alto nível ser o principal nome das equipes que ele faz parte e de alguma forma ser pioneiro ou ter alguma característica que difere de outros jogadores que ele é comparado e de outros nomes parecidos que possam gerar comparações a ele beleza? então dito isso toda geração e todo grande time tem bons e grandes jogadores inclusive em posições mais defensivas mas dificilmente a gente usa a expressão craque e talvez até injustamente para goleiros defensores volantes isso porque craques são poucos assim como a expressão craque do time pode ser utilizada para definir o nome que é diferenciado dentro daquela equipe específica o que decide os jogos e invariavelmente esse cara vai ser um meia ou um atacante assim como a expressão craque do campeonato é ousada entre aqueles que o disputam mas os grandes craques da história do futebol são raríssimos e surgem dois a três por década no máximo e na minha opinião são nos anos 50 de Stefano buscas e dividindo ali os anos 60 com o maior de todos o Pelé nos anos 60 Garrincha Eusébio e Bobby Charlton nos anos 70 Beckenbauer e Johan Cruyff nos anos 80 Zico Platini e Maradona nos anos 90 Romário e Ronaldo nos anos 2000 Zidane e Ronaldinho nos anos 2010 Messi Cristiano Ronaldo e Neymar e por enquanto apenas o Kylian Mbappé eu cravo que já seja um craque nos anos 2020 você concorda discorda deixa sua opinião aqui nos comentários sempre com muito respeito principalmente com as opiniões contrárias beleza? muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima Tchau